Esse é o Gavião, muito em breve, quando surgir qualquer oportunidade, eu venho buscar o senhor, tá bom? Eu gostei do seu trabalho, do seu compromisso, é um cara desenrolado e tamo junto. A não ser que o senhor não o queira mais. Não, que é isso, né? Eu quero ficar sem trabalhar, não. É verdade, ficar sem trabalhar é complicado. Tá certo? Vamos tomar um cafezinho, então, pra gente se despedir, né? Não, que é isso, galera? Eu tô aqui pra ajudar, rapaz. Foi, eu acho que foi Deus que tu botou no meu caminho naquele dia lá, não foi? Na primeira vez. Na primeira vez. É, algumas coisas acontecem, a gente fica pensando, né? E depois... Não tem um dia certo, né? É. Aquele dia, realmente era pro senhor estar ali naquele dia, pra ser abençoado de alguma maneira. E hoje a gente chegou tão longe, né? Conseguimos... Conseguimos terminar a casinha de vocês com muita felicidade no coração. Graças a Deus, só gratidão. O pessoal acompanhando. Todo dia eu agradeço. Todo dia. Eu era quando eu tô assim... Ou foi um monte meu que eu tava falando pra ele. Quer ver quando vem chuva? Me traz logo o filme, assim, na lembrança, tudo aberto. Eu ia ter que me trocar pra ali. Se fosse esperar a segunda parcela até agora. Se fosse esperar a segunda parcela do cheque moradia. Sabe Jesus quando? Venci ainda, né? Eu ia botar aquela... Aquela telha dele. As telhas velhas, né? É. Só não ia concluir esse pedaço aqui. Eu olho assim, é só gratidão mesmo. Mas o legal mesmo é que foi tudo novo, né, gente? Novo. Graças a Deus. Até os objetos novos. Cara, é incrível. Demais. Parabéns. Eu não ia conseguir. Vocês merecem. Minha geladeira tava guardada. Pessoal do canal do Converse, minha irmã, não gosta de ficar novo também. Minha geladeira eu toquei ela pra dentro. Uma geladeira nova, tá bom? Pra ela não pegar chuva. Foi um presente aí também. Aí botei por cima do... Botei um plástico por cima. Tenha cuidado a geladeira da senhora. Eu quero que é uma princesa. Botei um plástico por cima pra não pegar... E tá linda, gente. Não tem nenhuma marca essa geladeira. E já tem mais de um ano, não tem? Que a senhora ganhou? Pois é, cara, que coisa mais linda, gente. Super amei. Merece. Senta aí, vamos tomar um cafezinho já em clima de desprendido. Deixa lá, né? Olha ele. Aquele meu fogão, ele só perdeu duas roupas. Mas eu ganhei do meu cunhado. E eu zelo ele também. Isso. Se você zela das coisas... Ele tá bem limpinho lá, ó. Isso. Eu sempre digo que ele... Não, e a sua casa... A sua casa já fala fosse só. A casa bem limpinha, gente, ó. O chão bem limpinho, tudo organizado. E é isso mesmo. Certo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.